O que significa o carnaval para si? Uma grande festa de teatro. Já fez muitas atuações. Portanto, no sábado fiz 11 e hoje no domingo já vou na segunda, começa agora aqui. Costuma percorrer a ilha todos os anos com as suas comédias? Eu só sou 10 minutos, sou sozinho. Temos 35 alas abertas. No ano passado, em 2015, fiz as 35. Este ano já com essa 11, 12, 13, já vão nas 13. Espero que consegui fazer tudo. Qual é a sensação de estar nesta aventura? Eu encaro isso como um desafio. Tento superá-lo ao máximo da melhor forma que eu puder. Onde arranja ideias para as suas comédias? As ideias para a minha comédia vêm do que se passa durante o ano. Este ano eu sou o Alcosta, que é quem me escreveu sempre o assunto. Fizemos uma conjugação de ideias e saí o Donato em Salazar. Muito obrigada pela sua entrevista. Então, a aderção dos minutos. Passá-lo para eles. Obrigado. Muito obrigada. 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 É sempre um orgulho saudável este povo que adora festejar as nossas festas, meu irmão. Ó minha terceira de Jesus, tu és um altar cheio de luxo, beso de poetas e atores, mas um alto de tortura, onde espira mais bela cultura, das louvias. A terceira destes dias é o amarejo cheio de alegrias, é o único povo segredente. Desde o meu livro há criança, toda a gente, canta e dança, não há gente, igual há gente. E agora, depois dos soldados, quase estão-me apresentado a esta Assembleia Imperial. Eu sou o autor da Imeida de Salazar, como alguns devem lembrar, um ex-declinado de Portugal. Entre este povo que me acolheu, segue a alegância de Correio. Manto que se Salazar já morreu, como aparece agora aqui. Sim, em 1970, eu faleci, mas viado, vou hoje no Cristal, porque lá em cima sempre vi o que se estava a passar em Portugal. E bem que se está a passar neste Portugal de Tóio Lins, devia-lhe guiar para me deixar ficar mais visitar o meu país. Ai, Portugal, tanto papeiro, tanto papeiro que guardei sempre sem olhar a medo. É verdade que eu ia matar tanto papeiro, mas morri com a certeza que ficavas com os cobros, bem-jeito. Hoje és um povo de barco em si, todos os dias, a ser bem-dito, se calhar a qualquer preço. Por parte de cegos políticos corruptos, com os lavários, com os ladrões absolutos, que te viraram todo a ver. Hoje és um país sem capricho, até te considerem como lixo, perdeste todo a tua glória. Oh, gente, onde está Portugal, aquela nação que bem ao lado um dia fez grande história? Ai, meu Portugal, desfraudado, abatido, humilhado e roubado, porque é tanto tempo que me a roubado. Tu, sempre soubeste roubar, ou te foste deixar, chegar onde está, onde está, roubaram todos os tesouros, bilharam-lhe os bancos do que roubar. Para, diamantes e outros, isto é que foi o tal roubar. Levaram o dinheiro aos bilhões, e a mim, o que me mete a impressão, é que ainda não vejo a tua droga, quando antes saem da prisão. Ai, do barro, como estás entalado, mas tu é que fomos do culpado de todas as mesmas agonias. E, desde que entrares para a CEE, começaste logo a estender o pé, muito mais daquilo que podia. Quem tinha uma simples casinha, quis logo o pão aço, senhor, também está. Se tinha uma casa pequeninha, quis logo o ano da manhã, no secado. Quem tinha uma simples banheira, para levar o rabo, semana a semana, quis mojar tudo, se lhe para meia, com respeito e recelando. Quem tinha uma cama desvangunçada, e o colchão de feras de mim, para a cidade, quis uma cama toda atorneada, e o colchão de água, para celular. Quem tinha um quintal cultivado, com mortalizes, para o amiguinho. Quis um quintal tão calmado, e aí não enxada, para o canário. Quem tinha uma casa canhada, com pó, como antigamente, quis uma casa toda atorneada, com azulejo de competência. E quem comia colpos, com feijão, ou umas açordas lavadas, passou a comer camarão, cracas, e lá com as gregadas. Mas a culpa deste eu estar, e de todas estas desilusões, não foi o pó desgraçado, como por um barco às populações. Nem foi o bem rouado, passou a vida inteira a desculpar. E agora, pensa ser roubado, sem água justificada. A culpa, está nos grandalhões, senhores de gravarques e galopos, que há bem para aí, os malos. Roubaram sacos de dinheiro, e foram ter luz de regério, bem longe dos nossos olhos. Estes senhores, executaram Portugal nestas atribuições. Não foi os povos que compraram, umas coisas às portas hoje. No tempo em que eu gobernei, havia ladrões dos pais dos jovens. Mas a conclusão que eu cheguei, é que não era um país desta maneira. Eu sei, que dizem para aí, que eu não fui um homem de banho. Mas eu nunca me atrevi a cuidar dos ornados de ninguém. Nem no meu tempo nunca se fez uma lei de meia e meia hora. Nem se vendiam para os jovens portugueses, como está a se vender agora. Nem havia bancos arrebentados, nem se mudava a designação. Nem era preciso de 130 portugueses a mamar descopos da nação. Agora, está tudo diferente. Até mesmo na agricultura. Os agricultores, antigamente, vendiam os seus vagos de livramento, nem precisavam passar para a cura. Antigamente, o pobre vivia daquilo que a terra produziu. Como todos devem saber, era assim que se morava, tirava-se para casa o que precisava e o resto era para vender. Vem meia aqui, vem meia ali, sem ter nenhuma preocupação de ter a GNR atrás de si a pedir a faturação. Manjou-se, o pobre desgraçado, que trabalha para o governo. Se não estiver coletado, nem nos estomates, ele pode vender. E daqui a rinhas, vais ser obrigado a ter o contador do cerrado, mesmo contra a sua vontade. Que é, para ir resistente, cada titular que for apanhado na sua contadoridade. Isto até dá vontade de ir. E parece uma brincadeira. Será que oferece cavar e produzir, com certas leis desta maneira? Por isso, ninguém quer trabalhar. E é, como se costuma dizer, que quem é, quer andar a trabalhar, para a gente. Resumindo e concluído, eu acho que o Vale está a ir por um caminho atrapalhado. Mas se pensarmos, bem-a-vindo. Infelizmente, vemos o mundo todo mal encaminhado. O mundo de outros de pedia, sobre o eixo da maldade. Em volta da ganância e de pobrezinha, da insegurança e da falsidade. Somos governantes a mentir. Somos almentes a escassear. Somos as empresas a palir e o desemprego a aumentar. Somos doentes, sempre que eu sou. Somos felizes a lhe aburre. E a juventude, mal a da mal, à procura de futuro. Cada mal que adormecemos, já o fazemos com ansiedade. Com o meio de amanhecemos, com mais medidas de aulas perigáveis. O pobre, na qual o nosso estiva, a humanidade, lamenta o tempo. Este mundo que vai à deriva, nem uma nova, partiu o levo. Um mundo negro e desconcertado. A outro, mais uma merda de cidadão. Daqui a dias vai ser obrigado a suicidar-se ao acelerador. Estamos perdendo rumo à vida. Pratica-se o mal em vez do bem. A palavra de Deus, pois que é simples, não há respeito por ninguém. E o que em vez de fazer a nova, depois do mal que praticamos, parece que chegou a mesma hora de ter-nos os produtos que semeamos. Oh, meu Deus, Pai de clemência, estenda-te o amor, por favor. A isto, porque há uma intrupulência, como paga o justo pelo pecador. Agora, entrem-se ao Minha, louvar a freguesia da Rimeirinha, da nossa Língua, a terceira. Freguesia de Labradores, o altar de lindas flores, de gentilum e de besteira. Como quero louvar também, esta majestosa sala que tem, uma mesa sem igual. Então, cada árbitro que equipasse, abre-nos com as portas e abraça o nosso lindo carnaval. É com muita alegria e emoção que me despeço deste salão, aonde o carnaval tem mais valor. Obrigado, gente, e meu carinho. O domado da Rimeirinha fica sempre ao vosso despoio. A Deus, povo ao espitaleiro, sou Pedro Padroeiro, da minha nobre freguesia. Seja o vosso protetor, com saúde, paz e amor, e o santo pão do carnaval. Obrigada. 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 E aí